Aconteceu na manhã desta terça-feira, no gabinete do prefeito Vinícius Luz, o lançamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Jatai. Nós queremos que a comunidade, principalmente aquelas representações que estarão formando esse conselho, participem ativamente da formulação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então, o lançamento do conselho é justamente para quê? Aquelas entidades que foram convidadas indiquem os seus representantes e, a partir daí, esse conselho possa construir o seu regimento interno e ele independa, inclusive, da participação do poder público. Nós estamos puxando essa responsabilidade de fazer o lançamento, colocamos um decreto em vigência, mas nós queremos que o conselho tenha vida própria, independente do poder público, que ele seja parceiro, auxilie o poder público na formulação das políticas públicas tão importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. O órgão possui caráter deliberativo e construtivo para formular e cobrar a execução das políticas de desenvolvimento econômico e social. Esse conselho foi criado exatamente para a gente reunir todas as entidades representativas da nossa cidade, todas as entidades, para que a gente possamos reunir e discutir o destino econômico de Jatai. É importante que cada um, cada cidadão, não só as entidades representativas, o conselho, mas o cidadão de Jatai, ele pode sugerir ideias para a gente desenvolver melhor a nossa cidade. O evento faz parte da programação da quarta semana do empreendedorismo de Jatai, que está acontecendo e vai até dia 29 de março. O evento faz parte da quarta semana do empreendedorismo de Jatai, que está acontecendo e vai até dia 30 de março. O evento faz parte da quarta semana do empreendedorismo de Jatai, que está acontecendo e vai até dia 30 de março.